Música Uma demanda muito aguardada pela comunidade do Ibs e da região 2. A inauguração da nova UMEF Leopoldina Conceição de Mato Silva vai garantir a ampliação da oferta de vagas na região. Música E não é apenas uma escola que nós estamos entregando para Vila Velha, nós estamos resgatando de uma certa forma a parte da história de Vila Velha, especialmente um prédio escolar que tem uma identidade muito profunda com a história desse bairro, do Ibs e dessa região toda. Música Alegria é muito grande, principalmente porque é um espaço para acolher novas crianças, para não vermos mais crianças em casa sem escola. Estou achando muito legal e também quando eu já estava em casa, já estava com muita saudade de estudar de novo. Música Uma conquista importante para esta comunidade, para a nossa cidade. As crianças saíram formadas aqui da creche Rosa Helena Tristão, no Ibs, e não tinham como se matricular numa escola de ensino fundamental no mesmo bairro. Eram espalhadas para Santo Inês, para Jardim Colorado, até para Boa Vista. E agora com essa conquista, nós estamos garantindo a matrícula das crianças na própria comunidade. O Ibs é um bairro populoso, um bairro tradicional, que faltava nessa comunidade a presença de uma escola municipal de ensino fundamental. A partir de hoje, isso não vai faltar mais nessas comunidades. Estou muito feliz. Prefeitura de Vila Velha Música Música Música